Será que quem tem artrite reumatoide deve realmente mudar a sua alimentação? Receber um diagnóstico de uma doença crônica pode ser bastante assustador, mas com o tempo a pessoa vai aprendendo a lidar com os sintomas e realizar as mudanças nos hábitos quando for necessário, óbvio. É o caso óbvio de quem vive com artrite, que é um problema de saúde que provoca as inflamações nas articulações. Não existe uma dieta específica para quem tem artrite. No entanto, os especialistas reforçam a importância de optar por alimentos que não provoquem um processo inflamatório no organismo também. Bom, segundo a sociedade reumatologista, nenhum alimento consumido de forma isolada terá um efeito contra a doença. Porém, alguns são fontes de antioxidante e regulam o processo inflamatório sistêmico. Existem aqueles que estimulam a inflamação e outros que protegem. A pessoa com artrite precisa seguir um acompanhamento com diversos profissionais, como o nutricionista e, óbvio, o reumatologista, para seguir o tratamento adequado e ter uma alimentação balanceada em todas as refeições. Para não ter erro, o ideal é realizar uma reeducação alimentar e investir sempre nas frutas, nas verduras e nas hortaliças, enriquecendo a alimentação com fibras também. Óbvio, é sempre importante consultar o seu médico em relação a tudo isso. Além de optar por alimentos saudáveis e com propriedades anti-inflamatórias, pessoas com artrite precisam ficar de olho na balança. É o que destaca os estudos realizados ultimamente em relação à reumatologia. A obesidade prejudica ainda mais quem tem artrite ao limitar os seus movimentos. Além disso, uma das causas da artrite é a obesidade, já que ela acaba desencadeando a inflamação no organismo. Por isso, é fundamental ter uma dieta equilibrada. O peso em excesso contribui muito para o maior risco do desenvolvimento da artrite reumatóide. A obesidade também agrava a osteoartrite por meio da carga excessiva nas articulações. Vale destacar que há diversos tipos de artrite, mas a mais comum são a reumatóide, que é uma doença autoimune, e a osteoartrite, que causa uma degeneração da articulação articular. Vamos ver, então, alguns detalhes do que consumir ou evitar para você diminuir os sintomas da artrite. O que se deve consumir? O abacate, ela é fruta, ela tem uma fonte de gordura boa e ela reduz a inflamação sistêmica do organismo, porque ela possui propriedade antioxidante e anti-inflamatórias que exerce, sim, um papel muito importante e em uma alimentação saudável. Outro alimento que deve consumir também é o couve e o espinafre. Por ser fonte de vitaminas e cálcio, a couve é um alimento recomendado na alimentação de pessoas com doenças articulares crônicas. Já o espinafre, ele contém antioxidante que pode aliviar e muito a inflamação. Azeite extra-virgem Uma pesquisa apontou que o azeite extra-virgem contém uma substância anti-inflamatória muito natural. Sendo assim, ela vai diminuir a atividade de enzimas que causam inflamações e as dores. O consumo regular é benéfico para quem sente desconforto também nas articulações. A oleaginose Fontes de ômega 3, as oleaginosas, no caso as nozes, as amêndoas, as castanhas do Pará, aliviam os sintomas da artrite e de outras inflamações no organismo. No entanto, apesar desse benefício ideal a consumir com moderação, pois são consideradas alimentos calóricos e em excesso, podem contribuir muito para o ganho de peso também. As frutas vermelhas Incluir as frutas aí como o morango, a cereja e o mitilo e a framboesa nessa dieta reduz o processo inflamatório do corpo, porque esses alimentos contém a tocianina, que é responsável pela cor vibrante das frutas e pode oferecer muito as propriedades antioxidantes e também anti-inflamatórias. No caso dos peixes gordos, consumir com mais frequência esses peixes considerados aí gordos, como é o caso do salmão, da sardinha e da truta, é bastante benéfico para quem tem artrite também. Esses alimentos possuem o ômega 3, que contribui muito para aquela redução da inflamação tessidual. Além disso, são fontes de proteína, contribuem muito para a formação muscular, essencial para a nossa função e da nossa articulação. No caso da cebola e do alho, são temperos simples do dia a dia, porque possuem também um antioxidante chamado de quercetina, que acaba alivhando as dores das nossas inflamações. O consumo regular vai contribuir muito com a eliminação dos radicais livres, associados, óbvio, a processos inflamatórios, como a artrite. No caso do gengibre, conhecido por possuir propriedades anti-inflamatórias, ele é um alimento que pode reduzir a dor de quem tem essa doença. Esse benefício ocorre por conta da presença do gigirol, que diminui muito a inflamação no corpo. Olha, as pessoas com osteoartrite no joelho, foi feita uma pesquisa que apontou que o extrato de gengibre reduziu muito o desconforto provocado pela enfermidade. Lembrando que é sempre importante consultar o médico antes, porque o gengibre dá uma alteração na pressão arterial, caso tenha problemas com a pressão. O que é melhor para evitar aí, né? Primeiramente, o álcool. As bebidas alcoólicas são diuréticas, causando desidratação, isso porque ela provoca uma fraqueza muscular, a rigidez das articulações, e também agrava os quadros de insônia e aumenta muito a fadiga nas pessoas, que já está aí debilitada pela artrite. Procurar evitar também o açúcar, limitar esse consumo, né? Que é fundamental para diminuir as inflamações do organismo. O excesso dele vai aumentar muito a resistência à insulina, o peso e a porcentagem de gordura. Então, todos esses fatores vão contribuir muito com a obesidade e piorar aí o quadro de que já tem artrite. Sempre que possível, passe longe de bebidas açucaradas, como refrigerante, doces refinados e itens industrializados, como biscoitos e bolos prontos. Um estudo realizado com mais de 200 mil mulheres, mostrou que aquelas que ingeriram mais bebidas açucaradas estavam mais propensas a desenvolver aí artrite reumatoide. O sal. É, gente, o sal. Assim como o açúcar, né? O sal também em excesso, óbvio, que vai fazer mal. Diminuir é uma boa opção para as pessoas com artrite em excesso. Vai piorar os sintomas, já que aumenta a retenção hídrica e compromete as articulações. Olha, além do sal de mesa, evite produtos enlatados, sopas, temperos e caldos industrializados, que são ricos, muito ricos aí no sódio. Os alimentos ultraprocessados. Consumir regularmente alimentos ultraprocessados, como aqueles fast foods, salgadinhos e batata frita, pode agravar os sintomas de quem tem artrite. Isso porque ele contém aquele excesso de açúcar, aditivos, conservantes, que vai aumentar muito as inflamações. A carne vermelha. Em excesso, a carne vermelha aumenta o ácido úrico no sangue, que é aquela origem de uma artrite clássica chamada gota, né? O alimento aumenta também a ferritina, que é uma proteína produzida pelo nosso fígado, que é responsável pelo armazenamento do ferro no organismo. Isso porque pode causar danos articulares. Além disso, em excesso, o alimento altera as taxas do colesterol ruim, contribuindo para a síndrome metabólica, que está associada à maior persistência de dor em doenças degenerativas e inflamatórias. Por isso que é sempre importante estar aí evitando todos esses tipos de alimento que eu falei e consumindo os que eu disse, que pode ter certeza. Que, óbvio, não foi comprovado nada cientificamente. Mas a gente conhece o nosso corpo, o nosso organismo, e a gente sabe aí o que está fazendo bem e o que está fazendo mal. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no Artrista se você não é inscrito. Segue as redes sociais, principalmente o grupo do WhatsApp, que muita gente me pergunta. Está tudo aqui na descrição. E sempre que tiver comentário, eu vou ler. Por isso que é importante você comentar bastante. E lembrando aí de compartilhar nas suas redes sociais. Pode ficar à vontade de compartilhar no grupo do WhatsApp, no status, igual o meu amigo Nilmar, que ele sempre compartilha nos status do WhatsApp dele, no seu Facebook, enfim, fica à vontade aí. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau!